Bom dia galera, bom dia, são 7 horas e 10 minutos na manhã do dia 6 de agosto de 2015 Estamos saindo aqui já da cidade de Frutal, aqui vamos pegar a BR-153 Na Transbrasiliana, estamos no estado de Minas Gerais, temperatura de 15 graus O movimento está tranquilo, esse trechinho aqui é meio cascudinho o asfalto aí, mas dá para rodar aí Um abraço para o meu amigo do início lá de São Miguel Arcanjo, de São Paulo Eu conheço bem esse trecho aqui né, infelizmente nunca mais vai esquecer na vida Fazer o que né meu amigo, mas vamos aí, estamos juntos, força aí parceiro Tão bom o caminhão dele, carregado de repouso, 6 horas preso debaixo das carnes Tem um trigo desse aí embaixo Vamos ver se tocamos até, temos até, não sei rapaz, vamos até Anápolis Hoje durante o dia eu vou estudar e ver como é que vai ficar, estamos indo para Brasília né Descarrega lá em Brasília Vamos ver como é que vai render a viagem, vamos estudar aí para ver se Vai ver até onde dá para ir Para ver até onde dá para ir Abastecer lá no posto Pratão Braca Aqui do lado esquerdo Aqui tem uma plantação de Acho que é manga Parece ser manga Mas está muito baixinha Acho que é manga sim Se não for manga É outra coisa Levantei agora Mas ainda estou gripado Estou com o peito muito carregado Desculpa aí A longeira Maciota Aqui, vamos pegar a BR-153 O trocamento Essa aqui é a 3 e a 4 Agora nós vamos pegar aqui Levinho aqui E chamar no pé BR-153 Talvez só bem Nem cara agora Vai ficar Aí aqui já está pedagiado A concessionária Triunfo Duplicava Duplicação aí pedagina Não vira Estar de nenhum jeito que estava A vida inteira A vida inteira Vem tampar os buraquinhos Enroçar um pouquinho Resolve muita coisa não Tomar um café aqui Entrar de posto aí também Entrar com a carga Não deixar lá atrás Não atrapalha ninguém Tomar um pão de queijo ali Tomar um cafezinho E depois seguir viagem Porque aqui pra frente Fica meio ruim Depois quase não tem muita Muita lanchonete aí Aí fica meio pesado Fica por aqui mesmo A refeição é o mais caro do dia É a do café da manhã Valeu galera Até depois Um pão de manteiga Às vezes Um pão de queijo Um cafezinho Você paga aí Acaba pagando 12, 13 reais Vambora Tomar um café